A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículo 35 ao capítulo 10 versículo 1 e depois os versículos 6 a 8. Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando-na em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor. Então disse a seus discípulos a mestre é grande mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da mestre que envie trabalhadores para a sua colheita e chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Querido irmão, querida irmã, este é um período muito bonito na vida da igreja na nossa arquidiocese de Belém e eu sei que também em outras dioceses pelo Brasil afora durante esses dias acontecem muitas ordenações sacerdotais. Novos padres que são entregues ao povo de Deus para o serviço da igreja, para o anúncio do evangelho, para o exercício do pastoreio, da caridade, da palavra de Deus, das celebrações. E nosso Senhor nos conduz através da igreja a terminar esta primeira semana do advento pensando justamente na vinda que acontece dele em nossas vidas através dos ministros, das pessoas que ele escolhe. O Beato João Paulo II ensinava que a vocação é uma resposta de Deus providente a uma comunidade orante. E ouvimos agora no evangelho que Jesus quis confiar exatamente esta realidade tão decisiva e importante que é o chamado de operários para trabalhar em sua vinha, confiar a nossa oração, deixar em nossas mãos a oração para que as vocações surjam. hoje dois compromissos para terminar a primeira semana do advento, a escuta do chamado de Deus, porque todos nós de uma forma ou de outra somos tocados por esse chamado. E segundo, o apoio especialmente às vocações sacerdotais, as pessoas que são chamadas ao ministério sacerdotal, para se colocarem à disposição de Deus e da sua igreja. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.